Fala sério! Bate! Olha a hora! Caraca! Querido diabo, hoje eu acordei super atrasada. Você só tem que acordar cedo, ir pra escola estudar e passar de ano. Peraí, mãe, para de me bubizar, tá? Eu tô te dizendo que eu vou passar de ano, que eu vou! Eu tenho certeza! Meu ar! Caraca, um e meio! Di, na boa, o dia que já não tava bom ficou muito pior. Ninguém merece arrumar tanta confusão. Como é que você é louca de deixar cachorro andar assim sem guia na rua? Engraçadinho, nada a tua conta, tá? Mas a Tati tem, tipo assim, o dom. Irmãzinha adolescente. Você? Eu espero que você consiga fazer minha filha entender matemática, porque eu tô pagando uma fortuna pra isso. Esquece rápido! comigo! Você é teimosa, garota! Você nunca vai arranjar um namorado desse jeito, viu? Quem disse? Fica sabendo que geral na escola é fim de mim, blá. Ai, Tia, esse é o Zeco. Olha, ele é o cara mais lindo e desejado da escola. Tudo maneiro contigo? Tudo maneiro, tudo mais ou menos maneiro. Tá maneiro. Você vai hoje a noite na festa de formatura, não vai? Vamos de um colega ali! É! Heloísa Pericê, Marcelo Adnê, Tiago Rodrigues, Luiza Cardoso, Maria Clara Gueiros, Pedro Neslin, Marcos Caruso e grande elenco. É mole. Hoje o cara veio numa de querer me provocar. Me liga, Deus, eles vão acabar ficando. A gente faz amor, telepatia. Não aguento, filho. Tudo dá certo. O amor sempre vem, só. O Diário de Tati. Um filme de Mauro Farias. Você acha o quê? Você acha que eu nunca beijei ninguém? Não, acho não. Tenho certeza. Que isso, Tati? Eu tava tentando morder, mas é muito duro mesmo. Precisa da faca. Breve nos cinemas.